O que? Tem um cabo azul de rede aí que tá aparecendo Aonde, filho? É mesmo, tem um cabo azul aqui Mas você pode começar, já tá gravando Só depois da edição você corta lá Ou o perfeccionismo é... Ou se você quiser que comece de novo Pra não ter que cortar nada e... Tudo bem, porque... Só fazer um dropzinho lá e já era Só você começar de novo Já tá gravando Tá, eu vou começar tudo de novo, então Só pra não ficar aquele cabo azul aparecendo, né? Não, suave 3, 2, 1, vai Fala, galera De Vito na área E estamos aqui mais uma vez no Estúdio Rec03 Fazendo mais um... Mais uma edição aqui do Plano The Cast E hoje eu tô Aqui com um amigo também de longa data Fábio Carito Que já tocou com vários músicos Conhecidos aí da cena rock'n'roll Da cena heavy metal Entre eles, o Orwell Dane O Tim Ripper Always Udo Roland Grapple E mais várias outras bandas aí Que com certeza ele vai contar pra gente aqui Várias histórias aí Que ele passou nessa... Nessa estrada doida da vida E eu... Cara, eu queria saber um pouco de você agora Como que estão... Seus novos projetos Se você tá com alguma banda Brasileira assim no momento Como você já teve também O Shadow Side Que você tocou uma época E o... E sobre também a turnê com a Leather Que você tá fazendo agora Recente Renan Valeu pela oportunidade Valeu por tudo Galera do Plano D Cara, eu toco com muita gente mesmo É uma cacetada de gente E eu tô com a Leather agora A Leather Leone Vocal do Chastain E carreira solo Fizemos alguns shows Só pelo território nacional por enquanto Então fizemos o Abril Pro Rock Fizemos o Rio de Janeiro Limeira, São Paulo E ela vai fazer uma ponta lá Com o Torture Squad No Summer Breeze Show E com ela nesse momento Eu tô sendo o que eu faço Com muitos músicos Como você mencionou Grapple, Udo, Ripper É... O Ido Falaschi também Já fiz algumas com ele Eu faço esse trabalho de Sidemen Que é o músico que você acompanha O artista principal Então... Sim A gente recebe o convite Há uns meses atrás A gente recebe a proposta Então, por exemplo Com a Leather Surgiu a oportunidade de tocar com ela Então a gente tem todo o... O cronograma, né A quantidade de shows Músicas para tirar Ensaios E... A gente se organiza Estuda direitinho E faz os shows, né Uhum E com ela Foram poucos shows por enquanto A gente tem algumas coisas agendadas Talvez para setembro Nós faríamos essa turnê Com o Paul de Ano Faríamos essa turnê agora De maio, junho e julho Com o Paul de Ano Então seriam aí Uns 40 e tantas datas Só que o Paul de Ano Tá meio ruim de saúde É, eu fiquei sabendo Que ele não tá Acho que com problema no joelho Na coluna Alguma coisa assim E ele pegou o Covid agora E tá todo Sequelado do Covid Então O empresário dele O Croata Falou Deixa ele se recuperar certinho Ele vai voar para a Croácia Para se tratar E em setembro Ele vai estar apto Para fazer esses shows Aí eu vou adicionar o Paul de Ano Também no meu No meu currículo Aí a jornada vai ser dupla A gente vai fazer com a Leather E com o Paul de Ano E aí tirando esses músicos Que eu faço Esse trabalho de Seidman Eu estou tocando no Metallium Que é aquela banda de power metal alemã Que voltou ativa Depois de muitos anos Pô, bacana Sabe que eu tenho uma história Bem engraçada com o Metallium? Sério? É, eu vou contar Quando eu era moleque Eu gosto, né? Tipo, também dos sons do Metallium Mas quando eu era moleque Uma vez na galeria do rock Me deram um adesivo do Metallium Só que assim Eu não fazia ideia Que o Metallium era uma banda Tá ligado? Eu só via assim O bagulho do Metallium E aí eu achei bem louco O logo e tal Falei, ah, Metallium, metal e tal Deve ter um bagulho, né? Aí eu peguei e colei Na minha janela Daí um dia um amigo meu Isso passou uns anos assim Mas isso eu tinha, sei lá Acho que uns 12, 13 anos Aí foi um amigo meu em casa Viu o adesivo lá do Metallium Falou assim Caralho, você não sabia Que você gostava do Metallium Aí eu olhei assim Daí eu me liguei Eu falei, ah, não, é tal Fiquei, sabe? Pra não dar gafe Tipo, eu acabei, tipo, dando aquela Que ele migué assim Tipo, como se eu conhecesse a banda Mas eu fui conhecer A partir dali Que eu descobri Que era uma banda Uma banda Depois de já ter o adesivo Do Metallium na minha janela Por, tipo, alguns 2 anos É uma história legal É animal, cara E o lance com o Metallium Tipo, vocês têm algum É... Vão lançar algum disco novo Alguma coisa assim também ou não? Nós temos 2 shows pra fazer É... Na gringa A gente vai fazer 2 festivais ali Um chama Cobam Metal Festival Que é em Portugal Espanha, desculpa Bilbao na Espanha Em junho Aí a gente volta pra cá Eu e o Dota, né? Nós estamos no Metallium Aí em agosto A gente volta de novo Pra fazer um festival Que é em uma região Próxima a Lisboa E aí talvez a gente volta Uma terceira vez Pra fazer um terceiro festival Na Espanha Mas a prioridade agora É compor o disco novo Quando eu e o Dota A gente entrou na banda Eles já tinham 10 músicas Pré-prontas Na fase de pré-produção E aí agora a gente só vai Lapidar, né? O Dota vai colocar a bateria dele Eu vou colocar os baixos E aí vai ter todo aquele processo De pós-pré-produção A gente grava Mixa, masteriza E tenta lançar Só que a gente tá naquele status De ainda procurar gravadora Que o Metallium ficou parado 14 anos, cara É, tempo É, muito tempo O baixista deles faleceu O membro fundador E aí o Metallium já tinha acabado Na verdade Quando o baixista faleceu O Metallium acabou em 2009 Algo do tipo E ele faleceu em 2022 Só que eles estavam planejando voltar Foi Covid também? Não, cara Foi uma morte ridícula Ele Alemão Ele morava na Espanha Tava um belo dia de sol Ele tinha um ultraleve Aí ele falou Ah, vou pegar meu ultraleve Pra dar um rolê Pegou o ultraleve dele Acho que Não sei se ele fez uma manobra arriscada Teve uma pane Ultraleve caiu Vixe Aí ele faleceu E nem deu tempo de chegar no hospital, cara Já acho que foi na queda mesmo E aí o Metallium Lançou um single em tributo a ele Uma música só E aí quem gravou os baixos Foi o Jens Becker Do Grave Digger Gravou, ajudou lá Só que aí o Metallium Voltou, né? Uma longa história Mas voltou e Cara, tô super feliz Porque eu sou muito fã do Metallium Muito, muito fã mesmo Tenho Ser fã de ter todos os discos Os DVDs O Flyer que eles iam fazer um show aqui em São Paulo Que foi cancelado Na turnê do Hero Nation Eu tenho tudo dos caras E ser da banda hoje É um sonho Tá certo que a banda hoje só tem um nome Não tem gravadora por enquanto Não tem... A base de fãs mudou muito Em 14 anos A galera se renovou Naquele estilo de power metal também Que foi muito sucesso nos anos 2000 No começo Sim A gente tá reconstruindo a banda Mas de estar fazendo parte do Metallium É uma realização sem igual, cara Pô, top Quando você toca com alguém que você é fã Com certeza eu imagino Eu nunca tive essa experiência Mas eu imagino Além do Metallium Você já tocou com vários caras Que você era fã também Um deles Vai que eu não posso deixar de citar aqui E que eu também sou muito fã Foi o Oral Dane Sim, sim E o Oral Dane Vocês foram a última banda dele Tipo, no final da carreira dele Vai do... Tudo bem que na época Ele não tava só com a carreira solo Ele tava também com o Sanctuary, né Isso Mas vocês praticamente foram a última banda dele Então, assim Hoje você... Não sei como Nem como perguntar isso Porque eu sei que é... Deve ser uma parada até um pouco difícil de falar Mas como que você gosta de lembrar, assim Do Oral Dane Uma história, assim Que você acha que marcou mais De vocês na estrada Se você puder compartilhar Cara, ele era um poço de histórias, né Ele era um meme ambulante, assim No bom sentido, né Ele atraía coisas que você duvida Mas, assim Eu guardo a memória dele com muito carinho A gente teve... Tivemos todos os tipos de experiências possíveis, né Boas, ruins, agridoces Ele não era um cara fácil de lidar Ele tinha muitos problemas de saúde Muitos vícios também Que a gente tinha que lidar Tinha que saber como Manejar isso e maneirar com ele Mas eu lembro com muito carinho, cara Eu sinto muita falta dele Ele foi, até então O artista responsável Por gravar o disco Mais importante da minha carreira Por enquanto, né Eu não gravei com o Metalho ainda Mas o Shadow Works O Shadow Works, é E foi assim Ao mesmo tempo que foi a melhor experiência Foi a pior Porque ele faleceu no meio da gravação Ele faleceu no meio E a gente usou A sorte que a gente tinha Muitas versões demo Das vozes dele O instrumental, beleza A gente já tinha pronto Um monte de música ali Mas as vozes Ele tinha gravado duas só De forma definitiva As outras eram só demos E aí quando ele faleceu A gente pensou, né O que a gente vai fazer? Porque a gente lidou Com a parte artística do disco A parte musical A parte burocrática Com a cintura em mídia A parte familiar Para despachar o corpo Para os Estados Unidos Porque ele Eu imagino que deve ter sido Bem difícil Cara, a gente teve que fazer E a gente, a família Fez uma vaquinha Para pegar o corpo E ir para os Estados Unidos Porque ele queria ser cremado lá Já era um desejo dele Então a gente fez de tudo, né Lidamos com a família Com o advogado Com o contador Cara, um processo Que a gente foi menos banda E muito mais família e amigos, né Um dos caras O Johnny, né Que viu ele falecer na frente O Warrior faleceu na frente dele Caramba É, foi na frente dele Num flat lá na Barra Funda E aí eles fizeram essa parte Estava só os dois lá Só Eles que fizeram essa parte De reconhecimento de corpo De falar com a família Falar com o advogado Cara É Foi absurdo Porque o Warrior Não tinha mais ninguém aqui, né Não tinha família Não tinha nada Era Nós éramos a família dele E A gente pegou Essas demos Que faltam Que sobraram, né Das músicas E a gente transformou isso Em voz final Então assim A gente O Wagner Meirinho Da Loud Factory O Lassie Lammert Também que foi o cara Que Ele Fez a Mix A Master Final Junto com o Wagner Eles salvaram o disco Porque a gente Fez uns milagres ali Eu lembro da gente Claramente passando Madrugadas a Phil Pegando o melhor take Do Warrior Passando no Auto Tune Cortando aqui Colocando ali A gente teve que fazer O processo ao contrário A gente tem isso de voz E isso de música Vamos cortar a música Para caber a voz E, né Então a gente Teve que fazer O que deu ali Um improviso total E o disco Saiu mesmo assim A Century Media Fez um livreto Com 40 páginas Fez vinil De várias cores A gente fez um documentário Falando do Oriel em vida Em morte Foi um trabalho Bem bonito Da Century Media Só que foi um lançamento Póstumo, né Ah, sim O Shadow Work Nasceu Um ano depois Mais ou menos O Oriel morreu Em dezembro de 2017 O disco sai Em outubro de 2018 Quase um ano De preparação, né E aí a gente fez Na Jai Club A gente fez um show Tributo Ao lançamento A gente fez O lançamento do disco Com a gravadora daqui Que lançou a Valhau E a gente fez Um show tributo Com várias bandas Vários convidados Tocando Nevermore Tocando Sanctuary Tocando Carreira Solo E a gente chamou O Antônio Araújo Do Corzuz Ele era muito brother Do Oriel E aí o Antônio Cantou também Foi legal, cara E uma história Uma história Que eu sempre conto Nos lugares A gente estava fazendo Uma turnê em 2016 Na Europa E a gente estava Na Romênia E o Oriel Ele era um cara Muito noturno Muito Ele era um morcego Ele trocava o dia Pela noite E aí um belo dia A gente fez um show Lá no Hard Rock Café Puta lugar Foda Na Romênia O Oriel Acorda Eu e o Dota Falando assim Tô com fome Tô com fome Ele não era muito de comer Ele era muito magro Ele era bem magro Ele não era muito de comer Mas ele acordou assim Tô com fome Tô com fome Quero comer E cara Você na Romênia Três horas da manhã Com seu tour bus parado No estacionamento do Hard Rock Você não conhece nada lá O que você vai dar pra comer Pro cara, né Ah, quero comer Quero comer Porque senão vou passar mal Minha pressão vai cair Quero comer Aí Sei lá Falei pro Dota Vamos pegar um táxi Vamos levar ele pra um McDonald's Não é possível que não tenha, né A gente pegou nossos passaportes Pegamos ele Cara, 2016 Acho que a gente nem tinha Aplicativo de Uber Nada, né Não tinha Não lembro Ou tinha Eu também não lembro Acho que até tinha Mas era começo ainda Deve ter Se eu não me engano Acho que o Uber Começou em 2014 Acho Alguma coisa assim E aí, cara A gente saiu igual Três loucos Na avenida lá Principal que a gente tava Querendo Achar um táxi, né Aí depois de muito procura A gente achou Um taxista E aí ele tava com medo De 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 Pegar Três cabeludo ali Que, né Não falava a língua dele, né E aí E pra gente Falar que nós queremos Ir pro McDonald's A gente só falava McDonald's Mas o cara Falava em romano A gente falava em inglês Né Não entendia E aí a gente pegou O Google Translator ali E a gente começou a falar Com o cara Pelo Google, né Ah, quero Fazer isso pro McDonald's Trazia pro Romeno Mostrar pro cara Ah, vou levar lá Tá Aí a gente conseguiu Pro Mac Pegamos lá comida Pro Orwell, né Ele pediu um monte de comida E ele tava sentado no banco De trás com o Dota, né O Dota, o Orwell E na frente Eu e o motorista Aí na volta do McDonald's Pro ônibus O Orwell começou a passar mal Na onza Ele falava em inglês Assim pra gente Vou vomitar Vou vomitar Eu não tô aguentando Vou vomitar Tô enjoado E aí ele começava Tipo, ah Da náusea, né E aí o taxista percebeu E falou O que esse cara tá acontecendo E a gente sempre se conversando Por Google, né Do Translator Aí eu falei Pô, o cara vai vomitar Ele tá passando mal Chega lá Corre aí com o destino, né Corre mais Que era de madrugada Ou para pra ele abrir a porta Botar a cabeça pra fora É, mas aí A gente pensou assim Meu, corre logo, né Aí o Orwell falou Meu, eu vou vomitar Vou vomitar Aí o que a gente fez Pegamos o saco do McDonald's Com toda a comida Tô, vomita aí Aí o Orwell Vomitou na comida toda Nossa, né Tudo E aí o cara Escreveu no Google Assim, né Mostrou pra gente Que a gente traduzia O romano pra português É, espero que esse cara Não tenha vomitado no meu carro Se não vocês vão limpar o carro Vocês vão pagar tudo aqui E aí A gente teve que ir A viagem toda De volta Com essa nojeira Nos lanches Que ele vomitou ali E a gente ficou sem comer É, por isso que eu falava No fim das contas Ninguém comeu Não, a gente pagou Uma grana a mais Pro cara Do táxi Porque Ele falou Ah, vou ameaçar vocês Eu vou falar um monte Vou falar pros meus colegas aqui Taxistas Meus amigos motoqueiros Porque vocês vomitaram no carro É um condicionado E aí a gente falou Não, a gente dá um dinheiro a mais Uma compensação Aí o cara pegou Nosso dinheiro a mais Ficamos sem comer No final das contas O Orwell melhorou Não sentiu mais fome Só que eu e o Dota A gente ficou com fome Depois disso E aí a gente ficou Uns três na madrugada inteira Sem comer No fim a fome dele Passou pra você E ninguém comeu É, e ele melhorou Eu acho que nem se ele tava com fome Eu tava passando mal Desde sempre já Porque Ele infelizmente Bebia bastante, sabe E aí ele não comia muito Então ele ficava acordado Ele terminava um show Ele bebia Ficava andando Ficava Ficava vagando Pelos lugares E aí acho que ele Sei lá Se a pressão do cara Abaixava Ele não É, pode ser também Porque, né Às vezes Fica muito tempo sem comer Às vezes pode cair a pressão Sim Tem várias coisas Mas ele era Um cara sensacional Sim, é Eu tive Eu não tive o mesmo Lógico Eu não vou nem comparar A mesma Vamos falar A mesma relação Que vocês tiveram com ele, né Mas eu tive a oportunidade De encontrar com ele Algumas poucas vezes Inclusive até Por causa de vocês mesmos Agradeço muito Inclusive Porque eu tive a oportunidade De conhecer o Orwell Por causa de vocês Que vocês estavam tocando Com ele na época E até teve um show Lá do Inferno No Inferno Clube Da Augusta Depois do show Fiquei com vocês Lá no apartamento Lá, né E aí eu guardo Uma recordação legal Desse dia Que eu lembro que No final de tudo Lá estava cada um Num canto ali Da sala Lá no apartamento E aí ficou Eu, o Orwell E o Johnny Assim numa rodinha Trocando ideia Sobre filme de terror Daí Eles falando lá Que gostava De vários filmes De terror e tal Contando os filmes Que ele gostava mais E tudo mais E eu assim Nessa época Assim Eu já Eu estava mais Entendendo inglês Do que conseguindo Falar em si, né Até comentei contigo Antes aqui Da gente começar A gravar E esse dia Me virou uma chave Cara Tipo, eu peguei Eu falei Cara, eu preciso Realmente aprender A falar inglês Certo, assim Tipo, não que vai virar Que eu vou virar Um expert Um professor de inglês Mas No fim das contas Essa vivência Que eu tive Com o Orwell Mesmo sendo Uma passagem curta Me virou uma chave E tipo assim Isso vai pra minha vida inteira Então Eu sempre Vou lembrar dele Também com carinho Apesar de não ter convivido Muito Ter conhecido Assim Encontrado poucas vezes E eu era fã Dele, né Sempre fui fã dele Era fã do Nevermore Do Sanctuary E sempre curti O estilo Dele de cantar E tal O jeito dele no palco Eu achava bem louco Era bem único Era bem único E Cara E é isso, né Infelizmente não tá mais aqui Entre nós Mas Vai ficar Deixou um legado Deixou um legado Assim pro resto da vida E É isso, cara A gente tem que Sempre ver as coisas boas De cada um, né As coisas boas Os ensinamentos bons De cada De cada pessoa Que deixa um legado No meio do metal Porque No final das contas É isso, né Tipo A gente tá aqui Todas a passagem Tipo A gente vem Não sabe Quanto tempo vai ficar Quanto tempo tem de vida Então a gente tem que sempre ser Deixar o melhor Que a gente pode Pras próximas gerações Não, e eu aprendi muito com ele, né Aprendi muito A presença de palco A falar inglês também Porque 10 anos atrás Praticamente, né Também não falava direito Eu era meio como você também Eu entendia O que ele falava Só que eu não conseguia Me expressar direito E ele sempre falando devagar Tentando fazer força De entender Então ele sabia Dessa necessidade, né Tem artista Tem gente que fala Fala, fala, fala E tá pouco Você lixa Você tá entendendo ou não É Mas é verdade Ele era um cara mais Ele compreendia mais, né No caso Sim, falava lento Ele vem de Seattle, né Então acho que era um inglês mais Washington, Seattle Acho que era mais até britânico, sabe Ele falava mais pausado Mais 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 sossegado, né Uhum E de Dos outros Dos outras celebridades Que você já tocou Eu tenho curiosidade De saber um pouco também Sobre o O Udo E o Roland Grapple Que o Roland Grapple Mano Pra mim, por exemplo O O meu disco preferido Do Halloween É o Better Than How Eu sei que Talvez eu vou Receber várias críticas Por estar falando isso Porque a galera Fala Que o Kipper 1 Kipper 2 Que são os clássicos Lógico Gosto muito Mas o Better Than How Pra mim É o É o disco Do Halloween Que já é com Andy Darius E tal É E era com O Roland Grapple Sim, sim Então tipo assim Eu queria Como que foi assim Como que surgiu O seu convite Pra você Tocar com ele E Como que é um pouco Ele assim Tipo a experiência Se ele é um cara Gente boa Se tem também Se é um cara Que é Um alemão Que deve ter Deve ser um alemão Doideira também Não é possível Deve encher a cara Deve ser Imagino Cara Antes de falar Eu Concordo contigo Assim Eu gosto Dos Keepers E Pink Bubbles Chameleon Eu gosto muito De Halloween Pro meu gosto Eu prefiro Muito mais A fase dele E Darius E Eulie Cush Eu prefiro Muito mais Da Do Master of the Rings Pra frente E eu tô contigo Assim Eu acho que O Time of the Oath Bad Under All E o Dark Ride Pra mim É a Santíssima Trindade Do Halloween Eu gosto Muito Muito É a minha fase Preferida Da banda E o Greppel É um cara Extremamente gente boa Sossegado Exatamente Alemãozão Que adora Tomar uma Adora Adora Muito Cara Muito Chegaram Numa cerveja Vem pra cá Adora uma Caipirinha Só que ele é Muito sossegado Muito gente fina E típico Alemão Alemão Tight Tipo Pontual Toca certo Quer tocar certo Quer fazer as coisas Não quer fazer gambiarra Não quer fazer jeitinho Então setlist impecável Solos impecáveis Timbre impecável Sabe Tudo cara Profissional Tem que ser o mais profissa possível É porque tem alguns artistas Tem algumas coisas assim Que os caras meio que deixam a responsabilidade pra banda Se virar e o cara não canta direito Ou chega atrasado Ou não faz a lição de casa Sabe Então não Mas o Greppel é um cara super correto Super certo Faz uns backing vocals ainda ali Pra ajudar O vocalista O João Fizemos Três shows com o Greppel Agora nesse ano Né Agora em janeiro Janeiro e fevereiro E fizemos alguns shows Assim Quatro anos atrás Quando o Covid Ainda tava começando Né Tava naquele papo De estar na China Ainda Ele veio pra cá Mesmo assim Meio que sabendo dos perigos Ainda Mas ele veio A gente fez os shows E Talvez tenha mais um pouco De Roland Greppel Ainda esse ano A gente tava Eu não sei ainda Como é que vai ser Mas talvez tenha Mais um pouco de Greppel O convite surgiu Através do Thiago Claro Né O Da TSC7 Produções Aliás Eu devo muito A ele Porque ele Me ajudou muito com o Oriel Né Me ajudou muito Inclusive era ele também Que fazia a produção Dos shows Né Do Oriel Ele me ajudou muito Com o Oriel Me ajudou Muito com o Greppel É E outros músicos Também que ele sempre Lembrava de mim Quando ele trazia Pra fazer alguns shows Mas É Ele entrou em contato Com o Roland Greppel Acho que através Do próprio Facebook mesmo Perguntando Mesmo o formato do Oriel Né Se ele não estaria disposto A tocar os principais clássicos Da carreira dele Né Tanto no Halloween Quanto no Masterplan Que ele tinha uma banda De confiança daqui No Brasil E aí ele topou Aí Acertaram lá Prazos e valores Enfim E aí o Thiago Vem pra gente Falando Falei com o Ronald Greppel Se está afim de fazer As músicas vão ser essas O cachê vai ser tanto Os locais Vai ser esses A data vai ser essa Se vocês tem interesse Aí Com certeza Por que não Por que não Aí vira prioridade Tudo que você tem ali Você Você remaneja E foi o convite Foi assim Então A gente sempre Começa a ensaiar Antes O Greppel Manda as músicas E fala Essas músicas Nessa afinação Nessa versão E Ensai Então a gente ensaia E aí Quando ele vem pra cá A gente faz Um, dois ensaios com ele A gente já está afiado E aí já emenda com o show Então O Greppel Ele é muito específico Então por exemplo Tem uma música Da turnê passada Que ele quis que a gente tirasse Eu não lembro qual que era Era do Keeper Zoom Se eu não me engano Que ele queria Que a gente tirasse Uma versão Que ele fez ao vivo De uma turnê do Japão Ele mandou o link No YouTube Não dá pra se entender nada Ali no link Era um bootleg Daquela época Que alguém filmou Ele filmou A qualidade péssima Alguém filmou Naquela época E fez upload Sei lá Pouco tempo depois Mas não dá pra se entender nada Mas ele queria Aquela versão Porque ele começa cantando E aí a guitarra Entra depois Aí o final Sabe E aí a gente Se lascando Pra tirar Mas deu certo E ele é muito específico Com isso Essa música aqui Tá na afinação tal Mas a gente vai tocar Na afinação Mais baixa Essa música aqui A gente queria muito fazer A Escalation 666 Do Dark Ride E aí ela precisa De sete cordas E ele falou Ah puta Eu não vou levar Uma guitarra de sete cordas E a gente falou Não Roland A gente arruma Uma sete cordas Pra você aqui Isso é destro Aí ele Não Porque eu tenho A minha guitarra Eu não sei Qual a regulagem As cordas Que vai estar lá Então a gente percebeu Que ele é muito purista Muito específico E a gente falou Então Deixa essa música pra lá Mas todo mundo Queria tocar Entendi E ele é muito tranquilo Muito bem-humorado Eu não vi um dia Ele mal-humorado Reclamão Cara Sabe Se tem isso pra comer Tá bom Se tem isso pra beber Tá bom É Um cara que apresenta a banda Então isso é muito importante Um cara que chama você Pelo nome Pode parecer uma coisa Muito simples Muito besta Mas Isso faz toda a diferença A gente percebe Que você não tá lá Sendo tipo Uma jukebox Sabe Você não tá sendo Um O cara não tá te fazendo De cara o quê Ele se importa Que você chama Fábio Que o cara chama Afonso Dota João Sabe o nosso nome Sobrenome Chama pelo nome Abraça Faz questão de tirar foto Então a gente percebe Que ele valoriza Quer saber as nossas bandas Inclusive Tinha uma banda Que eu tocava Chamada Trend Que o Ghost Que era uma banda De metal melódico E na primeira turnê Do Grapple Eu tava nessa banda E eu pedi pra ele Cara Quanto você cobra Pra fazer um solo De guest Na Na música Faz um solo Aí ele falou O valor dele lá Aí eu falei Pô Eu não quero te precificar O valor Mas tá um pouco caro Aí eu expliquei Porque o euro aqui Tá cinco Seis vezes mais caro Em comparação real Então deixa Cara Passou umas duas semanas Ele mandou um arquivo Assim Tá aí o seu solo Aí eu falei Pô E ele falou Fiz num take só Ver se tá bom Tá solo Pronto Fudido Aí eu falei Roland Obrigado Mas não precisava Mas já que você fez Quanto que eu te devo Ele falou Não cara Tô tranquilo Demorei vinte minutos Pra fazer isso aí Tá bom Aí a gente só colocou No disco No encarte Agradecimento a ele Falando que foi uma cortesia Porque Se não o pessoal A gravadora dele Podia achar ruim Então ele falou Só põe como foi cortesia Convidado e tal Então tudo certo Mandamos um disco Pra ele Faz uma foto Aí ele mora Ele é alemão Mas ele mora na Eslováquia Aí ele fez uma foto Fazendo uma selfie Todo palhaço Ele é um cara Muito legal Acho que Todos os caras Do Halloween Parecem ser Gente boa O Andy Davis Também tem cara De ser gente fina Pra caramba Caixa do Side Minha primeira turnê Internacional Eu fiz uma turnê De 36 datas Com a Shadow Side Que a gente abriu Pro Halloween E pro Gamma Ray Então foi Shadow Side Abrindo Gamma Ray Sendo a tração do meio E o Halloween fechando Isso foi em 2013 E aí eu conheci Todo mundo ali Conheci o Marcos O Andy Conheci toda aquela Formação Cara Inesquecível Sei lá Eu tinha 26 anos Naquela 25 anos Naquela época Eu viajando Com os caras Que eram meus ídolos Tive cover de Halloween Em algum momento Da minha vida E é muito legal Mas eu te falo uma coisa Renan Tem músicos Que cara É melhor você Só escutar o disco É porque às vezes Você acaba conhecendo Você se decepciona É melhor você ter Aquela imagem De você Tipo Ter aquele pôster Na parede Olha a fotinha No encarte Curte ali no Spotify E acabou Sabe Tem uns que são Uma grata surpresa E você fala Nossa o cara É muito gente fina E ao contrário É ruim Quando você vê Que você acha Que o cara É puta gente fina E o cara é um saco Entendeu E você percebe Que a pessoa é assim Não é que você Tá em turnê E você fala assim Ah esse dia Ele tá mal humorado Amanhã ele tá melhor Aí no dia seguinte O cara tá horrível Aí passa Na metade da turnê O cara ainda tá azedo Aí você fala Não, o cara é assim É o jeito dele Não tem como Não é Mal humor Sei lá Fome Não E aí você fala Putz Deixa Eu concordo com você Eu já me decepcionei também Com alguns Que eu era fã E já me surpreendi Com outros Assim Que eu nem era Muito fã Sabe Mas tipo Tive a oportunidade De conhecer E vi que foi Pô O cara é gente finíssima Assim Você acaba até Passando a admirar Mais o trampo Do cara Por você ver Que o cara é gente fina Do que você Admirava antes E às vezes Dependendo do caso Você acaba até Pegando um ranço Assim Com a banda Você fala Pô O cara foi tão Pau no cu Que Não tenho nem vontade De escutar mais Cara Tem banda que é assim Comigo também Que eu não escuto mais Por causa disso É difícil Separar Mas Difícil Mas eu entendo Eu também já passei por isso De conhecer Isso Sem fazer turnê Junto Nem nada Digo até De oportunidade De conhecer rápido Trocar uma ideia Fazer uma entrevista Curta Que seja Para site Que eu já fiz Algumas entrevistas Escritas também Não só em vídeo Sim Então Às vezes É surpreendido Mesmo assim Tem umas decepções Terrível Eu tenho medo De conhecer alguém Do Iron Porque Se eu ver que o cara For o cuzão comigo Eu vou ter muito disco Para queimar Mas falam que eles São gente fina O Bruce Dickinson Steve Harris O Dave Murray Todos eles Falam assim Que o pessoal Costuma ser gente Eles são receptivos Atendem todo mundo Assim lógico Se eles se propuserem A atender os fãs Por exemplo Tem uma galera ali E sei lá O Steve Harris Falava ali Dá atenção Ele realmente Atende todo mundo Assim relatos Que eu já ouvi De pessoas assim Que foram Meio que tietar mesmo Assim Porta de hotel Sabe Que eu tenho Alguns amigos Que fazem isso Que vão lá Na porta Quando são fãs De alguém Vão lá na porta Do hotel Lá E fica lá Fazendo campana Até Até descer Até descer É Para conseguir uma foto Pegar um autógrafo Eu não tenho Essa paciência Entendeu Tipo Eu sou o cara Que já não faria isso Mas Tem gente que faz Assim Respeito né E o pessoal Fala que Quando Vem o pessoal Do Iron Maiden As vezes Não é sempre Que eles aparecem Assim Para atender Mas se aparece Eles realmente Troca ideia Troca ideia E não sai dali Enquanto não atendeu Todo mundo que está ali Puta Isso é animal Eu me contento Com o Steve Harris Se ele já foi gente boa E parece que ele sempre Está de bom humor Com a galera Sim Se eu já assinar Alguma coisa minha Ele já está bom Eu queria também Que ele assinasse Alguma coisa para mim Tirar uma foto E já era Seria show de bola Nossa Demais Demais E do Quanto ao Udo Ficou a gente Falar do Udo Você fez a turnê Com ele também Fiz A turnê do Udo E do Reaper Foi através Do Silvio Rocha Da Open The World Eu fiz três turnês Com o Reaper já E com o Udo Fiz uma Sendo que Essa que eu fiz Com o Udo Foi em conjunto Com o Reaper Então assim A primeira foi só o Reaper Eu assisti um dos shows Com o Reaper Lá na Horror Expo Ah Eu estava lá Na Horror Expo Aí ele foi só com o Essa foi a última turnê Eu fiz a primeira turnê Com o Reaper A segunda Reaper e Udo E a terceira Só o Reaper É O Udo Ele já é mais Como é que eu posso te falar Gente fina Conversa Se você troca ideia Ele conversa com você Teve um show Que a gente fez Em Curitiba No Hard Rock Café E Depois do show A gente ficou tomando Uma com ele A madrugada inteira Lá no lobby do hotel Gente finíssima Responde tudo Tudo que você quiser Cara E assim Eu te confesso Que eu não sou muito fã Da carreira solo dele E do Acept Eu conheço as clássicas Eu não sou muito aprofundado Na carreira dele Mas ele não tem Papas na língua De perguntar coisa do Acept Ele não vai falar Isso aqui eu não falo Isso aqui é passado Não Ele troca ideia Não mete pau em ninguém Mas ele conta das histórias Conta o que aconteceu Conta Histórias de estrada E ele é um cara legal Tranquilo Simpático Só que a gente percebe Que ele está Acho que ele está Tão acostumado A fazer esse formato Com músicos Sidemen Que ele Ele está muito no automático Ele tem 72 anos Ele canta acho que Desde os 19 Então o cara tem quase Sei lá 50, 60 anos de estrada É tempo Além do Acept Além da carreira solo dele Que ele tem a banda fixa Acho que até o filho dele Toca com ele Batera Ele faz esses serviços E contrata esses músicos Nesses sidemen E faz turnê Ele deve ser tipo o Ripper Que tem uma banda Pro continente Então tem uma banda Sul-americana Uma banda na Oceania Uma banda na Europa Então assim Não é que ele não dá Atenção pra gente Mas ele Se limita muito De estar no mundo dele Então assim Se você falar oi Ele fala oi Se você Dá a mão Ele dá a mão Ele ensaiou com a gente Fez foto Troca ideia Quis saber Elogiou a banda Mas você percebe Que se você for Pra entrar no palco E tocar com ele Ele vai tocar E tipo Acabou Ele sabe Ele tem esse formato Hotel Van Van Casa de show Casa de show Hotel Sabe Ele é muito protocolado Mais automatizado É E não é por mal Não é que ele é um cara Chato Arrogante Não é Mas acho que ele está Ele está tão acostumado Acho que ele toca Com tanta gente Já passou por isso Sei lá 20 30 vezes Que nós No bom sentido Nós somos mais uma banda Pra ele Não é desmerecendo Porque ele tem as coisas dele Ele é muito Ele é muito Veio de guerra Então É isso Mas Trata a gente muito bem A gente pede uma foto No final de cada turnê A gente sempre faz uma foto Individual e coletiva Pra não ficar aquela coisa de fã Tipo O cara chega A gente se vê pela primeira vez No estúdio pra ensaiar Já chega Ai Dá um autógrafo Faz uma foto O cara já te olha diferente Sim Já vê Putz Você é mais um fã Que vai tocar comigo Não Eu tenho que olhar Pelo menos como colega De profissão Tem que ser mais profissa Isso é algo que o Ori me ensinou Depois a gente volta Nessa história Mas é isso Então a gente Sempre pretende tirar foto Trocar uma ideia Mais informal Quando acabam os shows Porque aí a gente não sabe Se o cara volta Por exemplo Eu sei que o Grapple Vai voltar Provavelmente Eu sei que o Ripper Também volta Mas o Udo Eu não sei Então Se você não aproveitar Esse último momento Você não sabe Quando você vai ter Talvez você nunca mais tenha Então quando acaba a turnê A gente Se permite ter Cinco minutos de fã E aí ele troca ideia Conversa Dá risada Faz foto Assina Mas eu percebo Que acho que ele nem deve saber Mais quem sou eu Nem deve lembrar Porque eu devo ter sido O 57º baixista Que ele tocou Diferente do Ripper Que eu troca ideia no WhatsApp Ele me chama pelo nome O Grapple também Eles sabem Manda mensagem De feliz aniversário Agora o Udo Assim Não é criticando No bom sentido A situação é diferente Então é isso que eu tenho Para falar do Udo E cara O que ele canta ali É aquilo O cara tem aquela voz O cara é inacreditável Que ele não perde a voz E ele fala Fala Toma a caipirinha dele Acho que é a genética dele Ele não toma muitos cuidados Com a voz E cara E sai aquilo E a presença dele Dentre tantos artistas Que eu já toquei Ele é o mais icônico Ele não precisa fazer nada Ele entra no palco Não aquece nem nada Não Não é assim Ele põe a roupa dele O figurino Ele vai entrar no palco Ele não precisa fazer nada Ele faz tipo Isso aqui A galera já está batendo palma Ele faz isso aqui A galera já grita O jogo já ganha com ele Você percebe Que o cara não precisa Se esforçar Para ganhar a plateia Ele é um ícone Ele paradinho ali Já é uma entidade A gente percebe Que tem muitos músicos Muitas bandas Que tem que implorar Para a plateia interagir Não Ele parado ali Ele é um ícone Isso é muito foda Isso é show de bola Isso é muito foda E agora eu fiquei curioso Para saber Que você falou Que foi essa parte De não ser fã Assim você aprendeu com o Aro Tipo de não ser Como fala É muito fãzinho Muito fãzinho Na hora de estar lidando Com o artista Que você está tocando No caso Porque beleza Você tocou com o próprio Warrior Você foi tocar na banda dele E você era fã dele Então assim Muito cara Então Mas assim No primeiro momento Você também teve que se conter Para não ficar tietando Vamos dizer assim Eu não me contive Então Porque o que acontece Hoje eu dou um desconto Para mim Porque eu tinha 24 25 anos Na época Estou com 38 hoje 26 Enfim Ele foi minha primeira Experiência profissional Tocando junto Com o gringo Eu já tinha tocado Na situação da Shadowside Eu tinha tocado Com uma banda nacional Mas tocando com gringos No paralelo Agora ter um gringo Na minha banda Foi a primeira experiência Com o Warhol E assim Eu nunca Eu não tinha sido orientado Antes Ó Fábio Vai vir um gringo Tipo Questão cultural Não seja sempre um fã Sabe Não que alguém Tivesse a obrigação De me orientar Mas eu não fui bem Assessorado nisso E cara Quando eu vi o Warhol Ali No estúdio Lá em Santo André Acho que no Rising Power Inclusive Cara Eu tremia Dos pés da cabeça Foram três ensaios seguidos Eu lembro muito claramente Que foi ensaio Na segunda, terça e quarta Para a gente já fazer o show Na quinta-feira E no Rio Então já Minha vida se transformou Domingo eu nem dormia Para fazer ensaio na segunda E minha vida Dali para frente Ela se transformou Porque assim Eu toquei com o Warhol Foram três ensaios De três horas E só que a gente fazia A cada hora uma pausa Para ele descansar Para a gente Se recompor Tomar uma água Cara Na primeira hora Do ensaio Que a gente deu uma pausa Eu já fui querer fazer foto Com o cara Já fui querer Oh mano Que legal Faz uma foto Eu nem falava inglês direito Eu pegava Sei lá Que saia do celular Eu falava Picture Picture Bate a foto Todo sabe Todo saciando A minha vontade de fã E ele tirou a foto A gente começou a trocar ideia Só que Quando a gente começou A viajar Nesses shows Eu fazia muita pergunta De fã Oh Warhol Você Me responde O que aconteceu Com o Nevermore O que aconteceu Com o Sanctuary Por que você fez Tipo revista contigo Sabe Querendo saber Assim Só que eu não me ligava Eu só queria saber Como fã Aí ele falou Fábio Isso foi muito falso Eu percebo Que você Está muito cru Nessa parte De tocar com gringo Não tem problema Mas não vai ser Todo mundo Que vai te levar Sério Não vai ser Todo mundo Que vai te dar Esse toque Que eu vou te dar Então Hoje aqui Por mais que eu tenha A carreira que eu tenho Hoje nós somos iguais Hoje eu não quero saber Se eu já toquei No Viking E você é a primeira experiência Com música internacional Hoje nós somos Colegas de profissão Então a gente tem Que se olhar igual Se você tocar Se você tocar Com outro artista Futuramente E você agir Como você agiu Comigo A pessoa não vai Te levar a sério Essa pessoa vai falar Com o gerente Da turnê E vai te queimar Então assim Eu estou entendendo Tá Mas nós somos Colegas de profissão Deixa acabar a turnê Cara eu respondo O que você quiser responder A gente faz A foto que você quiser fazer Eu assino O que você quiser fazer Eu só falei Tá bom Eu estou Não foi um banho Assim Cara Nos dez primeiros minutos Eu fiquei chateado Assim Eu não deveria Mas Foi muita Foi muita informação Ao mesmo tempo Aí eu falei Pô o cara está me tirando O cara Na verdade Ele foi gente boa Não foi Dez minutos depois Eu falei Meu A A A A adrenalina baixou Eu agradeci ele depois E foi o que eu fiz Acabou a primeira turnê Cara ele assinou Tudo que eu tinha Ele na Evermore A gente fez um monte de foto A gente Trocou várias ideias Mas eu agradeço até hoje Hoje E eu faço exatamente isso Acabou a turnê Aí eu vou ser fã Acabou tal coisa Aí eu vou trocar ideia E eu sempre falo Muito para os artistas Eu falo Cara Você me dá cinco minutos de fã Aí os caras falam Dô Aí eu Assine isso aqui Assine isso aqui Acabou cinco minutos Acabou Aí já Igual com o Grapple Eu tenho tudo do Halloween Eu tenho tudo do Masterplan Eu fiz isso Me dá cinco minutos Assinou coisa pra caramba Tanto que ele até encheu o saco Tanto que ele assinou Porque os primeiros em cartas Ele assinava Roland e Grapple No vigésimo No vigésimo ele já Sinal Tipo Tipo assim Sabe Mas cara É um conselho Que leva pra vida toda E se você for pensar bem Faz sentido Se você se for colocar Ao contrário Na situação Vai ser chato Um monte de moleque Tipo entelhando Sabe E também porque No caso aí Vocês estão lidando ali Vocês vão estar o tempo todo juntos Vocês vão fazer uma turnê Vão estar tocando todo dia Junto praticamente Aí talvez É se colocando um pouco No lugar do cara Imagina tipo Se você fosse o cara famoso Mas você fosse No lugar dele Digo assim Tipo Você fosse o cara Do Nevermore Que veio tocar Com os outros músicos aqui Que estão começando E aí você também Acho que talvez Ficaria assim Tipo se no primeiro dia Todo mundo viesse em cima de você Então acho que Também olhando pra esse lado Tem que ter um pouco Da empatia Tipo um pouco de segurança Colocar no lugar do outro Totalmente E assim Quando a gente foi fazendo As outras turnês E gravando disco A gente ficou amigo mesmo Tanto que a gente A última coisa Que a gente trocava ideia Era de música Sabe Falava de questão de filme Como você falou Que ele curtia Filosofia Cinema Cara Eu lembro que quando estreou O Deadpool 2 Puta Foi no cinema Levei minha mãe Pra ir com ele Que eles eram amigos É Pô que da hora Não Era brother assim Era amigo A gente mal falava de música Sabe E aí sim Como a gente era amigo A gente passou no Novo Juntos No Johnny Então ele Chegou o momento De pegar uma selfie Vamos fazer uma selfie Vamos fazer Então Era diferente Em relação de músicos Era Virou brother Era Era outra coisa E Até hoje Apesar do Thiago Ter falado com ele Ter conversado De ele vir fazer shows Eu acho que eu tive Uma oportunidade Muito grande Porque cara O Wario Era um Falando especificamente dele Ele era um cara Que tinha tocado Em todos os festivais De metal Tocou em todos os Contenentes do mundo Vendeu uma cacetada De disco E ele quis fazer Uma carreira solo Com quatro desconhecidos Enterrados no Brasil A um oceano de distância Ele poderia escolher A gravadora que quisesse Os músicos famosos Que quisessem Mas ele escolheu Quatro brasileiros Escondidos Num buraco Para fazer a banda dele E no fim das contas Ele curtiu pra caramba O Brasil Curtiu cara Curtiu Ele curtiu muito Ele já andava Ele morava na casa Do Thiago O Thiago Oliveira Então ele já sabia Andava na Paulista Fazia a compra dele Cozinhava Ele era cozinheiro Ele só não queria Aprender a falar português Ele não falava nada Só falava palavrão E tipo Suco de laranja A primeira coisa Que gringo aprende A falar em português É palavrão E aí ele chegava assim E ele falava Ah mercado Suco de laranja Mas tipo Não queria né Mas Fazendo esse gancho Do Oreo de novo Esse conselho Foi absurdo cara E aí Fazendo até uma Uma crítica aqui Com o pessoal do Brasil Um cara como O Oreo Danny Que era o que era Me dava esse conselho E aí você toca Com músico Nacional Brasileiro Igual você De banda cover ainda Que quer cagar regra Na sua cabeça Sabe Ah porque Você acha metido Cara que não quer Que você fica no palco Ali cara Eu já toquei com gente No palco Que falava assim Carito Você não passa Dessa linha pra cá Porque aqui na frente Sou eu Eu não vou ficar bem Na foto A luz aqui Besteira né Não é absurdo Cara Você fica aqui Aí eu falei pro cara Assim Mas eu tenho que ir pra frente Pra pisar no meu pedal De efeito Não não Eu piso pra você Você me avisa Sim Você faz com a cabeça Eu piso Entendeu Então É difícil Mas com a cabeça E piso É foda Porque tem a hora certa De se ligar Efeito Então é foda E com o Oreo Cara Isso é uma coisa Com todos os artistas Até o Edu Que a gente fala de gringo Mas o Edu Falaski O Edu Falaski É brasileiro Mas tipo assim Eu tenho pessoas Que já falam Assim Eu não conheço Assim muito Pessoalmente Já encontrei com ele Algumas vezes Mas tem Pessoas que dizem Como que eu posso dizer São Tem pessoas que dizem Que ele é muito gente fina Tem pessoas que dizem Que ele é Meio metidão Entendeu Tipo Tem duas Duas caras É Tem duas opiniões Eu não tenho a minha opinião formada Porque eu não conheço Mas tem Muita gente Que fala Tanto de um lado Quanto do outro Dele assim Bicho Então é gente fina Então eu peguei o lado bom Eu não tenho que reclamar do cara Inclusive ele salvou a nossa pele Aí não tem como voltar No assunto do Oreo Teve um show Que a gente fez No Abril Pro Rock De 2016 Que a gente ia tocar com o Oreo lá Só que Ele fraturou o ombro Ele escorregou No acidente Na cozinha Ele fraturou o ombro Operou E o médico Isso ele estava em Seattle Aí o médico Proibiu ele de voar Por enquanto E o show estava Para acontecer Com o Abril Pro Rock Não podia cancelar O Edu foi o cara Que salvou a gente Caramba O Edu O Edu e o Pompeu A gente fez um catado A gente pegou o Edu O Pompeu O Antônio Do Corzuz O cara conheceu o Edu Vamos ter essa oportunidade Gente fina Gente fina Comigo falando de mim Gente finíssima Sempre foi Tocando Não tocando Então a gente fez A gente transformou Esse show do Oreo Em cover Então a gente tocou Nevermore Tocamos Iron Maiden Tocamos o Dio Tocamos o Angra Tocamos o Corsus Kiss Para não Acabar esse show do Oreo Esse cast Do Abril Pro Rock E não ficar vago A gente fez o show E o Pompeu Salvou a Pátria O Antônio Salvou a Pátria O Edu Cara topou Assim A gente nem saiu com ele A gente falou O Thiago entrou em contato Explicou a situação O Edu falou Meu bora 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 Vamos fazer E com o Edu Eu faço um projeto Chamado Metal Classics Que diferente da carreira dele No Alma Que ele tinha O Edu Solo Ele faz cover De classics variados Então faz Iron Maiden Metallica Purple Kiss Show Faz As Carnes de Vaca Do Rock e do Metal E a gente faz Eventos de Prefeitura E faz Sesc Então aí eu faço com ele Faz eu, o Johnny O Dota Você, o Johnny e o Dota São quase que um Power Trio Não se larga Cara E ainda mais Eu e o Dota Que a gente toca Em tudo quanto é projeto Eu acho que eu não tenho Banda sem o Dota hoje Vocês deveriam fazer Vocês três um Power Trio Aí um de vocês canta E... Mas devia mesmo Tipo o som próprio De vocês Vocês três juntos Eu tô dando ideia Cara É Ou você Porque aí vocês Vocês meio que são Uma banda fixa Entre aspas De apoio Pra vários Pra vários músicos E a... E fora isso Vocês fazem É uma banda de vocês Faz um Power Trio mesmo Então guitarra, baixo, bateria E vocês dividem os vocais Só Tô dando uma ideia Ou você canta E faz o íntegra Pode ser também Pode ser também Eu topo Aí ó Aí É Com o Dota Cara Ele tem algumas bandas Com outros baixistas Hoje eu só tenho banda Com ele de batera E isso aconteceu Muito natural Foi a questão Do Oriel E aí foi passando Pro Grapple Só que com o Grapple Saiu o Johnny Entre o Afonso Mas com o Ripper e o Udo Volta o Johnny Então é Com o Edu também Então Acho que Não sei se a galera Já percebeu Que somos nós Que fazemos esse trampo E já meio que Achamos cara Talvez seja isso Porque É que vocês são Super entrosados também Os três É a gente já se olha E toca A gente já sabe O que está acontecendo E a gente Hoje eu faço sub Mas eu tive um cover Do Dio A Heaven Hell Dio Que ele faz Black Sabbath Rainbow E Dio Solo Que eu toquei na banda Hoje eu saí da banda Eles tem outro baixista Mas eu faço sub Mas tem o Dota E o Johnny também Então a gente sempre Está se trombando Com cover Com autoral Com artista Solo O Dota está no Metallium Também Eu trouxe o Dota Para o Metallium Tive a oportunidade De trazer o Dota Para o Metallium E cara A gente não dá problema A gente consegue Se comunicar bem Numa segunda língua A gente é pontual A gente Performa bem Por que mudar Não é uma panela É que Sei lá A gente está tanto tempo Assim já Que fica um processo Natural de chamarem A gente Acho eu Ah sim Com certeza Mas é legal Cara Eu fico feliz Para caramba De ver vocês Com várias oportunidades Várias coisas acontecendo Torço para que continue Sempre vindo coisas novas Que muitas turnês Aconteçam Se vocês toquem Ainda com muita gente Do meio Não só os que vocês Já tocaram Que você já tocou Que está por vir Mas que realize também Muitos outros sonhos De tocar com outras Celebridades Do meio do metal Que você seja fã E que tragam muitos shows Boa Boa Espero Mas cara Vou aproveitar Vou agradecer muito Por você ter vindo Eu agradeço Puta prazer Trocar essa ideia Com você E cara Antes da gente fechar Você tem algum Agradecimento Que você queira fazer Fica à vontade O microfone é todo seu Câmera toda sua Agradeço você primeiro Pelo convite Foi uma honra Participar aqui A gente já se conheceu Uma cara Um bom tempo Anos Acho que quase 20 anos Cara O cover do Iron Eu comecei em 2003 Eu estou aqui até 2008 Por aí Tem uns 20 anos Fatalmente E que bom Agradeço a oportunidade Você ter me chamado Agradeço você Que está assistindo Que está ouvindo Que está curtindo Espero que o conteúdo Tenha sido bom Espero que você tenha Aproveitado alguma coisa E meus canais sociais Fabio Carito Qualquer lugar Fabio.carito Ou Fabio Carito Está lá no Instagram Está lá no meu site Está no Facebook Estou no Twitter Ou X Hoje Estou no LinkedIn Também Então Está tudo aí Fabio.carito Você vai me encontrar lá E é isso aí galera Então a gente vai ficando por aqui Aproveito para Agradecer mais uma vez A galera aqui Do estúdio Rec03 Por abrir o espaço Para a gente gravar Esse podcast Os amigos do Estúdio Gaveta Que também são nossos parceiros E estão sempre aí Apoiando Dando uma força Os nossos parceiros Da consulado do rock Que eu não posso deixar De citar Que fazem essas camisetas Muito loucas Aqui Como essa do Torture Squad Que eu estou usando E é isso aí meu Se você também queria Trocar uma ideia Com o Fabio Carito E não tinha dado certo Por A mais B Se liga no plano D Se liga no plano D